E aí Saudades de ser que baiano Oxe que só porra, Cono Tu é doido, hein? Acabou da poxa Pode falar, né? Esse bicho não vai me matar não, né? Ah, não sei, velho Foi mal pro jogador Se tu quiser que eu pare de falar Que às vezes eu converso o top Tá ligado? Se tu não se estressar que eu tô com medo do cara aí de tu Essa tua vozinha aí Chega me deixa meio assim pra trás, tá ligado? Por isso que eu tava ali meio acanhado Se o meu chefe não te matou quando teve a oportunidade Não vai ser eu que vou te matar Oxe, então tu quer ser meu parceiro, então Que nóis, papai Eu falei que você é seu parceiro? Não, tu falou que teu chefe era meu parceiro Fui sem querer, juro por Deus, juro por Deus Ai, Jesus, fui sem querer, meu Deus Me acompanha aqui, vem Fui sem querer, meu Deus, juro por Deus É porque minha mão tava coçando, até falei pra pirrar ali Fui sem querer também, desculpa, irmão Por jeito nenhum A culpa não é minha Sem eu Olha lá pro fundo